Olá, todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de sério manual de boas práticas. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma das dúvidas que eu mais recebo em relação ao manual, que é modelos de manual. E a pergunta é a seguinte, Maiara, o que você pensa sobre modelos prontos de manual? Você concorda, não concorda? Qual que é a sua opinião sobre isso? Antes de eu dar minha opinião sobre esse assunto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber todas as nossas notificações e se você tem dúvidas sobre o manual, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Vai ser um prazer imenso responder você. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou dar minha opinião sobre isso. É muito comum nos grupos de WhatsApp, eu sou presente em vários grupos de WhatsApp, grupos de consultoria, grupos de nutrição, grupos dos meus alunos, do livro, dos meus cursos, e é muito comum eu ver os profissionais de área de alimentos, consultores ou não, pedindo modelos de manual, modelos prontos de manual. Então a pessoa, ela está atendendo o cliente, o cliente que de repente ela nunca atendeu e aí surge a necessidade de fazer o manual e ela nunca elaborou o manual ou nunca elaborou o manual para aquele tipo de estabelecimento, aí ela vai lá no grupo e coloca. Alguém tem um modelo de manual para lanchonete? E aí vem aquela colega que já fez o manual da lanchonete e começa a postar um modelo para ela. Vem um outro e posta. Ah, eu fiz uma consultoria num lugar semelhante, não é uma lanchonete, mas é uma pastelaria, quem sabe te ajuda? E o pessoal realmente ajuda, é muito legal a gente ver essa ajuda. O que eu não concordo é quando o profissional, seja um profissionista, um diretor, um tecnólogo, um consultor de alimentos, começa a ficar dependente de modelos prontos. Ou seja, ele não aprendeu a fazer o manual. Ele fica sempre buscando modelos para ele copiar ou para ele se espelhar, né, para ele entender o que a pessoa colocou e de repente aquilo vai dar uma ideia para ele, vai direcionar ele em algum sentido. Isso eu não concordo. Que o consultor fique dependente de modelos prontos. O ideal é que você aprenda a fazer o manual. Quando você entende a estrutura desse documento, você começa a perceber que você já sabe elaborar, que você não precisa da ajuda de ninguém. Você já sabe o que é importante conter nesse documento e é claro que a RDC 216, em suas definições, nos diz o que é o manual, o que deve conter no mínimo no manual. Então é importante que você consulte a legislação para saber o que ela diz sobre o manual de boas práticas, o que deve estar descrito nele. Dessa maneira você já tem ideia do que descrever no documento. E se você tem um modelo, entendeu um modelo, pegou um modelo e sabe elaborar o documento, fica muito mais fácil agora de você desenvolver outros, elaborar outros manuais. Você tem que ficar solicitando modelos prontos. Então não dependa de modelos prontos. Aprenda a fazer o seu próprio manual. Com uma estrutura que seja interessante, que você perceba que vai funcionar o estabelecimento do seu cliente, que seja didático, com uma linguagem que todo mundo entenda porque é o manipulador que vai usar esse documento, e que atenda às exigências da fiscalização sanitária. Então não fique dependendo de modelos prontos. O ideal é que você aprenda a elaborar esse documento. Certo? Essa é a minha opinião. Espero ter te ajudado. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe aqui embaixo o seu comentário, clica no sininho, dê o seu joinha. Com certeza eu vou te responder se você tiver mais alguma dúvida sobre isso. Então te espero no próximo vídeo. Até lá!